A barreira de vento que você fala é o que? É esse capinho. Ah, o capinho, né? O capinho aqui é a barreira de vento. Isso. Então aqui a gente usa sempre Ninho, Indiano e Leocena como barreira de vento. Só que aqui como tem o pivô, tem que ser uma árvore mais macia. Pivô é aquela coisa lá na frente toda? É, aquele... Ele roda, aquele todinho roda? 360 metros. Ele roda? Ele tá fixo no meio da circunferência, o círculo, né? Certo. E ele fica girando por toda a área. Irrigando, em forma de chuva, né, Pinto? Que bom. Na chuva. Tá aqui o menino que vieram comigo. Se ele estivesse mais próximo a gente podia ir lá, mas fica bem longe. Mas dá outra parada lá, né? Aqui é o refeitor, né? Não, aí é o galpão de onde a acerola vem. Do campo. Aí ela vai toda pra lá e vem os tratores e leva pra fábrica. Bacana, né? Bacana de açúcar? Não, é capinha elefante. Capinho? Capinha elefante? Capinho pra fazer barreira de vento. Isso aí, a gente sempre planta duas fileiras. Lá, né? Quando uma tá grande, a gente corta e leva pra fazer filagem, que é pro alimento do gado. Aí fica um suco, entendeu? Porque assim, aqui o vento é muito forte, 75 km por hora, mais ou menos. Então, sempre tem que ter barreiras de vento entre as acerolas, a cada seis filas. Porque senão o vento vai fazer com que a acerola aborte as flores, vai trazer pragas, enfim, traz muitas consequências. E as barreiras ajudam muito, né? O tratamento do solo, também a plantação da acerola. Então, a cada seis fileiras em cima, tem uma barreira de vento, em todos os blocos. A gente vê aqui, ó, as minhas filas, dá pra ver. Ponto, deixa eu te esperar aí, capinha elefante. Pois é. Tá aí, meu amigo Juliano, você tá vendo aqui? A gente no meio da plantação de acerola, amigo. Aqui, nossa amiga aqui, Júlia, fazendo a nossa explicação. E aqui a gente vai dar uma saídazinha pra mostrar mais algumas coisas. Ok?